Você já comprou o material escolar do seu filho? Pois é, então você deve ficar atento. O Procon de Petrópolis identificou uma diferença de até 400% no valor entre os mesmos produtos, mas em lojas diferentes. Vamos ver na reportagem do Carlos Miranda. Pode rodar. Foi dada a largada para as compras de material escolar. E nas papelarias, o movimento já é grande. Normalmente você pesquisa bastante? Pesquisa. A diferença de preço de uma papelaria para outra é grande? É muito grande. A pesquisa é mesmo fundamental e pode fazer uma grande diferença. Um levantamento do Procon de Petrópolis mostra que a variação de preços de um mesmo produto pode chegar a 400% de uma loja para outra. Fomos em cinco grandes papelarias e identificamos que o mesmo produto da mesma marca tem variação de até 400%. Isso já está no nosso site, isso já está no nosso Facebook e é uma forma de ajudar para fazer a melhor compra aqui para o consumidor petropolitano. Nas lojas, são muitas as opções. Além de pesquisar em várias lojas, muitas vezes os pais precisam negociar com os filhos. Vou dar um exemplo. Um caderno de dez matérias pode custar R$ 9,90. Mas se o filho quiser algo personalizado ou com a capa da série do momento, o mesmo caderno de dez matérias pode custar R$ 34,90. Muita gente evita trazer as crianças para não comprometer o orçamento. Eles dizem mais ou menos o que querem e a gente tenta comprar na medida do possível, de acordo com o nosso bolso. Ou então, negocia. Ele vai fazer aniversário. Se ele escolher o mais caro, ele vai perder o dinheiro da festa do aniversário. Vale lembrar que a escola não pode exigir marcas e a lista de material escolar não pode conter itens de uso coletivo. Papel higiênico, algodão, giz, caneta pilô. Então, isso não pode ser cobrado na lista de material dos alunos. Isso é responsabilidade da escola. Não deixe para a última hora. O ideal é antecipar para evitar o tumulto e assim conseguir pesquisar melhor. E este atendente dá mais uma dica. Pode vir no horário entre 9 da manhã às 13 horas, que é um horário que está mais tranquilo. O movimento maior normalmente é à tarde? Normalmente é à tarde, nesse período ali das 13 em diante. Você já imaginou você comprar algo por 40 reais, digamos assim, e descobrir que esse mesmo produto custa em outra loja 10 reais? Você já imaginou? Meu amigo, não é mole não, hein?